Fala pessoal, Ramon Pucapau aqui No episódio passado fizemos 3 jogos pelo Brasileirão Enfrentamos o Grêmio, o Atlético Goianiense e o Fortaleza Se você perdeu o episódio anterior, eu vou deixar passando aqui no card E no episódio de hoje, continuando o Brasileirão Iremos enfrentar o Corinthians, o Juventude e o Atlético Paranaense Mas antes, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal Clique no sininho aqui embaixo, selecione todas Assim vocês não ficam de fora de nenhuma novidade E também verifique a sua inscrição aqui no canal E mano, ele também vai abrir a janela de transferência E vamos chegar aos nossos reforços Porque... Fala pra vocês, hein O episódio passado deu raiva, hein, mano O episódio passado O jogo querendo... O jogo, tipo assim Você vai perder Você vai Você não vai ganhar Deixa que eu vou ferrar você Entendeu? Nessa pegada aí, mano Nessa pegada aí Porque, pelo amor de Deus Os caras ganham de 1 a 0 Os caras viraram pra 2, mano Ah, para, velho Isso aí não existe, não, velho É Apesar que existe, né Porque... Chupei manga, né Chupei manga Se você quer vazar Vaza, vaza, né, mano Time para Aí os caras atacam que nem louco Olha o Dennis Atacante Atacante Parabéns Parabéns Nossa contratação Ah, tem que renovar com os caras Deixa eu dar uma olhada aqui Chegou os times Juniores, né Aí não... Chegou nada, né Chegou o zagueirão Aí trabalha mais ali Vamos ver, né Vamos ver Vamos ver se rola Esperar ver se o alho vai... Os caras vão aceitar Esse esquema do alho, hein Eu acho meio difícil, hein Não, mas recusou Puta, aquela hora tinha dado certo, né Mas Tinha dado certo, mas É, mano Isso aí O Matheus também vive pra baixo, né Deus me livre Já compraram ele Ah, o trincão, mano Ele trouxe o trincão pra nós, hein O trincão é bom, velho Quanto que é a pancada Eu vou trazer o trincão porque ele é canhoto, velho Ele é bom, né, velho Eu tava com ele na massa, ele lá do... Do... Bordenone É Isso aí, mano Por enquanto, só esses aí mesmo Se o trincão vier Aí matou a frente lá, mano Negociação de contratação Não vão aceitar, velho Vamos aceitar Aí o trincão já Nossa frente lá já era Tava no meio atacante Tipo o Harvats, assim, né Ali no meio Aí fica top, hein Aí ia ficar bom, hein, menino Trinquem Trinquem Ah, tio, não enche o saco, não Vai O time já tava porcaria Você quer vir encher o saco? Tá de brincadeira, né Os caras caem nem o Hernandes, velho Pode levar 35 anos Pode levar Fica lá, vão ter Fica lá, vão ter Tem que vender esses caras que a gente não vai usar, né, mano Tem que vender esses malucos Coríntia Vai, Coríntia O trincão quer jogo Vambora Agora o time tá pesado, né Vamos ver se vai jogar, né Vamos ver se vai render a galera aí que chegou Do Brasil São duas equipes que se enfrentam Há quase 90 anos E os costas atrás dos laterais Abrindo o jogo Esse Bruno joga bem, velho Vem o passe Olha Maluco Que troca de passe dos caras ali, hein Cara, esse Bruno joga bem, velho Ele é rápido, mano O zagueiro ali Chegou a meter no gol, né, meu artilheiro Já chegou a meter no gol, né, meu artilheiro Já chegou a meter no gol, hein Troca de passe, né Tirou bem pra caraca do Cássio, hein Denis Passa, passa, passa Lançamento por entre a defesa Abatido Ele é rápido, velho O trincão, ele é rápido Ele é ponta, né Ele joga bem ali O trincão Cabeça dura Finalização Mas está encerrada a primeira etapa O ataque fez a diferença na frente Mas foi o meu plano Fundamental na criação e na condição É aquilo, né, velho O time rebenta O jogo para O jogo te rouba Passa a mão na sua cara Ainda mais nos últimos momentos Pega, 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 pega Pega Tira daí Ah, louco Sai daí, bola Só fizemos isso, mano 1x0 magro Cara, é difícil jogar, velho É difícil jogar, velho Sei lá, o time está amarrado O time está amarrado demais Complicado, cara E o Palmeiras Não, o Palmeiras empatou Que milagre Que milagre O Palmeiras empatou, mano Ele não perdeu nenhuma, né Ah, os caras estão com 33, velho Gols Está com um saldo de gol de 25 Você está maluco, velho Está parecendo de urubu, né Porque não passa nada ali O máximo que a gente vai conseguir chegar É em segundo, mano Vou falar bem a verdade para vocês Campeão aqui do Brasileirão Feio, hein Feio Hernanes Já foi mais parte Juventude Juventude Pessoas para o jogo contra o Juventude E aí, trincão Sério Se embora Olá, amigos Sejam muito bem-vindos Uma boa noite A vocês que estão ligados Na nossa transmissão Choveu muito Vamos lá, time Tinho cansado aqui Ah, é difícil Caraca, velho Meu Deus Ninguém subiu na bola Tinha gol e cortou Tentou a bola enfiada Mas a defesa se antecipou E cortou antes A ideia foi ótima A visão do jogo também Só faltou Ah, Denis está Dá o carrinho, Denis O carrinho O jogador precisa dar o carrinho E ele não dá o carrinho, cara Apita o árbitro Fim da praia Aí a bola Agora que a bola está no pé dele Aí ele quer dar o carrinho Demos um chute pro gol Demos um chute pro gol É brincadeira Tá Freud, velho Bola em jogo Para o segundo tempo Substituição Vai ter sangue novo em campo Ganhou por cima De cabeça Chegou livre Vai tentar aprontar No finalzinho, hein Chegou na bola Igor Acabou Jogou a bola lá pra frente Chutou pra longe Pra arrumar a casa O jogo acabou Só o goleiro E os zagueiros Estão felizes Com o 0x0 Que acompanhamos aqui hoje Terminado o jogo Vamos para a Mete 1x0 No correntes E empato com a Juventude Um jogo amarrado Demos, o quê? Dois chutes pro gol Ah, mano Esquece o brasileirão Esquece, cara Esquece Esquece Palmeiras ganhou de novo Ah, filho Já era Não vai não Já era Palmeiras é campeão Abriu 20 pontos já Quase Palmeiras é campeão Palmeiras é campeão Não vai Não vai, mano Não vai Troca a formação Faz isso Faz aquilo O time não rende, cara Não rende O time não rende Então Pode autorar, então Deixa o pau Torar, cara Não adianta Não adianta, não Eu não sei mesmo Já era Bora Olá pessoal Estamos aqui Curtindo uma noite Muito gostosa A torcida compareceu Em peso E ocupou Todos os setores Do estádio O que a gente vê É um clima de muita festa De muito otimismo Ali é caixa, né A finalização dele é boa, né Só que ele não está conseguindo jogar Está amarrado ali Os caras Não sei se está fazendo Marcação e pressão Nele Mas está Está Freud, hein A bola não chega nele, cara A bola não chega nele Sei lá O time que os caras armou, né Sozinho O que tem que fazer, né Aí é caixa Está aberto o placar Deixou o marcador da saudade Bela dividida Se saiu bem na disputa Bateu pra frente Que duro, mano Que duro, hein Cara, eu não sei o que acontece, cara O time não está rendendo, cara O primeiro tempo acabou Só com 1 a 0 Vamos ver Não vai, né É Drures, mano É Drures Vamos pro jogo Lançamento por entre a defesa Preparou Vem a batir Boa Que bolão Que bolão Agora são dois gols de vantagem Eu quero ouvir Bolão, hein, mano Sozinho, né Vamos, Igor Vamos, Igor Vamos, Igor Vamos, Igor Chegou, Oni Porra, pegou na veia, hein, mano Pegou na veia, hein É, com três gols na frente Já dá pra comemorar Tem jogo que o time rebenta Pagou até de bunda Só tinha que agradecer Tá Aí chega no outro jogo Morre Freud, mano Freud E a bola chegou nele Vem o passe Que louco, cara Agora o adversário tem tudo pra marcar É a segunda vez já que o Thiago faz uma armada dessa, cara E vai receber o cartão amarelo É a segunda vez, velho Olha isso O nome é Freud, velho Entendeu? O nome é Freud, mano Ah, Konami, eu vou falar pra vocês, viu, cara Como que o goleiro sai assim, velho? Para, isso ainda existe, não, cara Konami tá muito fora de Da casinha, cara Desarmou o adversário E saiu com ela Deu cinco minutos de acréscimo Não aconteceu nada com o João pra ter cinco minutos de acréscimo Termina lá Tá de brincadeira, velho O goleiro sai aqui, velho Nunca vi isso Mas tá bem difícil, sai aqui, velho Ou aqui, fechando Não, ele vai no corpo do cara Meu Deus do céu Aí tem que dar pêlote mesmo Você tá maluco, velho Palmeiras não perde, né? Palmeiras não perde, cara Palmeiras não perde, não Esquece, mano Esquece Ele ganhou Mano, ele empatou quatro, velho Ele não perdeu nenhuma Cê tá maluco, velho Cê tá maluco Bom, galera Finalizando aqui Mais um vídeo de Master Liga É isso aí, mano Encostamos ali na terceira posição É... Tamo só com quatro pontos do Atlético Mineiro E no próximo episódio Vamos pegar o Palmeiras, né, mano O líder do campeonato Se não tomar um coco Ainda tá bom, né, cara Porque, mano Eles tão com... Tá com... Tá com 14 pontos na frente, velho Palmeiras tá com 14 pontos na frente, velho Não vai pegar, mano A gente não vai conseguir pegar eles, mano Porque eles não perdem, velho Não perdem Ou empata ou ganha, entendeu? E a gente tá nesse tropeço aí Chegou os reforços agora Parece que deu uma melhorada, né? Na frente ali O Trincão O Denis ali Mas o Denis às vezes não tá conseguindo jogar, velho Os caras tão muito em cima dele ali Mas na hora que ele pega na bola É caixa Se gostaram do vídeo Deixa o like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Clique no sininho aqui abaixo Selecione todos Assim você não fica de fora De nenhuma novidade E também verifique a subscrição aqui no canal Olha, galera Grande abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau